Música 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 Inicio da rodada Música Bomba adquirida Música Música Vai com o médico lá é melhor Não, nossa Devei granada Música 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 da matéria ó, bugadão perdendo, todo mundo é difícil, é verdade é louco oi nossa, o que é que é essa? é louco está louco é louco é louco é louco é louco A próxima nova é a Luz. A próxima nova é a Luz. 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 Obrigado. 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 Escada. Escada. Toca de feijão. Danelão. Enfim. 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 Prepare-se. Enfim. Ineço da rodada. Bomba de queijo. Logo. Lázaro. Enfim. Enfim. Ele tinha tudo e o senhor foi fora. Passaram pelo fundo lá. Puxa, olhe a fundo. Foi o último, Daniel. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Diga-se. Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. E aí 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 e aí